Aí seus mané, agora vocês se fudem Fiquei KL da BC, o KL é letrália É sacada no dia, é sacada gênio Só que sacada no dia, é sacada gênio Não pode avisar a Dona Xica, não é sacada, que é o Paulo Pula de telha em telha, essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no bico rude Fica de quatro gatinhas, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinhas, papu, papu